Galera, olha só, já pensou em chegar no quinto dia útil do mês? E a galera aqui que é CLT sabe muito bem o que representa o quinto dia útil do mês. Maldia de cifras, coloca a musiquinha aí das cifras. Então chegamos ao quinto dia útil do mês. Basicamente a maior parte das empresas pagam os seus colaboradores no quinto dia útil do mês. Não é todas, mas boa parte, pelo menos a maioria faz isso. E quando chega no quinto dia útil do mês que o cara já não está aguentando mais de esperar, as contas não esperam. E você já está muito aflito, talvez está até faltando alguma coisa dentro de casa. Você precisa do seu dinheiro, você vai até no Itaú. Ae, aplicativo do Itaú Fora do Ar, que aconteceu ontem, viu gente? Site do Itaú Fora do Ar, um bug, uma pane geral em todo o sistema do Itaú. Vamos falar sobre isso neste vídeo, tá? Tá feio gente, tá feio esse negócio de banco viver fora do ar, tá feio. Antes de começarmos o conteúdo, quero pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, para ativar os sininhos, para receber sempre nossas notificações e para ficar por dentro de tudo que é conteúdo, novidade, notícias sobre o mundo financeiro, que você queira ser informado. É só ativar os sininhos e bora lá, hein? Galera, olha só, ontem dia 7 de agosto, basicamente a gente viu aí um Itaú em pane, tá? Houve até teoria da conspiração ali no TikTok. Vídeos de pessoas dizendo que acreditava-se que o governo, juntamente com o Itaú, estava querendo se apropriar dos bens dos clientes do Itaú. Eu acredito que não, tá gente? Eu acredito que foi alguma coisa que aconteceu, algum problema, alguma atualização que eles fizeram e deu uma pane, tá? Mas o engraçado é que o que aconteceu aqui com o Itaú no dia de ontem, não sei se já se resolveu, pelo menos o It já consegui logar com o It. Ontem eu não estava conseguindo entrar nem com o It, tá? Foi problema, algum tipo de problema, porque assim, em plena segunda-feira, gente, em plena segunda-feira, e pelo que a gente viu aqui as informações, as coisas foram começar a normalizar a partir das 18h38, tá? Então ele passou basicamente quase o dia inteiro fora do ar. E não era aquela questão de você não entrar no aplicativo e correr para o site, porque o site também estava dando a mesma coisa. Eu costumo dizer que essas instituições, elas têm o seu sistema interligado. Então, a partir do momento que eles são interligados, se der pane em uma área, posso aceitar as outras também vão ser sérias candidatas a ter problemas também, tá? Olha só, desde amanhã, dessa segunda-feira, que foi ontem, dia 7, os aplicativos do Itaú têm apresentado instabilidades que têm dificultado o acesso dos clientes ao sistema. Dia de cash, ó. E o que piorou mais foi a demanda, a procura, tá? O acesso, a acessibilidade do povão. Por quê? Porque ontem foi o quinto dia útil, dia de cash, de money, tá? Então, quanto mais pessoas entravam, mais fluxo. Quanto mais fluxo, mais desespero, mais away da galera que entrou em pane. A galera começou a mandar mensagem no Twitter, que ainda é Twitter. Pelo menos utiliza o Twitter, mas está com os dias contados. Atualizado às 18h38, olha só o que o Itaú disse. Abre aspas. O Itaú Unibanco informa que seu aplicativo para correntistas, pessoa física, já foi estabelecido. Isso às 18h38 de ontem, segunda-feira. Outros aplicativos e canais estarão totalmente disponíveis até às 19h. Então, pessoal, significa dizer que isso aqui são palavras do próprio Itaú. Ontem, às 18h38, até às 18h38, não era todo mundo que conseguia acessar o aplicativo. Mais uma parte dos clientes que acessam através do aplicativo, estou falando de pessoas físicas, conseguiram até às 18h30. Os que não conseguiram, tiveram de esperar até às 19h e outros até às 20h. Olha só o que o Itaú diz. O banco pede desculpas pelo inconveniente. Fecha aspas. Então, pessoal, a galera fica pegando no pé de banco digital. Ah, porque banco digital isso, porque banco digital aquilo, porque banco digital isso. Inclusive, esses dias eu... Eu estava viajando, tá, gente? E o meu dinheiro, o dinheiro que eu movimento durante o mês, ele fica no CDB do Inter. Ah, no banco Inter. Porque, para falar a verdade, eu já enchi o saco de Itaú. Eu já enchi o saco de Banco do Brasil. Os momentos que você precisa dessas instituições estão fora do ar. Então, se fora do ar por fora do ar, eu prefiro o digital. Então, assim, eu acredito que no momento não está tendo para onde correr, tá? Porque o negócio está complicado. Eu deixo meu dinheiro no CDB do Inter. E acontece que eu fui pagar uma passagem, isso era de madrugada. E o CDB do Inter, aquele CDBzinho normal, não é aquele de crédito, não. Ele não importa, pessoal, o horário que você quer o seu dinheiro. Você consegue resgatar o seu dinheiro com facilidade. O dinheiro cai na conta na hora. Eu deixei só por isso, naquela parte de investimento. Eu não queria deixar na conta corrente. E, pasme, gente, na hora de pagar a passagem, eu estava lá na cidade de Paracatu, cara. Na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal de Paracatu, Minas Gerais. Ali já, voltando ali, sentido Brasília, já próximo de Lusiânia. Não, estou enganado. Próximo, assim, entre aspas, de Cristalina, Goiás, tá? Próximo de Cristalina, Goiás. Depois de Cristalina, aqui a gente vai chegar em Lusiânia. Depois de Lusiânia, a gente vai ter alguma coisa de Goiás. Valparais de Goiás. E assim, sucessivamente. Então, eu estava em Paracatu, Minas Gerais. Eu fui fazer o pagamento, pasme. Isso era uma terça-feira. Inclusive, hoje eu estou gravando, está fazendo uma semana certinho. E o Inter estava fora do ar, cara. Fora do ar. Assim, aquela parte de investimento, não é que o Inter estava fora do ar. Mas a parte de investimento do Inter estava indisponível. Galera, eu fiquei com vergonha, porque eu não conseguia pagar. Eu não conseguia. Ainda bem que eu tinha dinheiro físico na minha carteira. E a coisa mais difícil é eu ter dinheiro físico. Só que como eu já acostumei com esse negócio de banco digital ou bancão. Está tudo a mesma merda viver fora do ar. Eu já aprendi a andar com dinheiro no bolso. Entendeu? Então, tenha sempre em mente um plano B. Tenha dinheiro em bolso. Então, assim, eu vi muito a ueda, galera, através disso. Olha só. Usuários têm relatado a falta de acesso ao aplicativo desde o dia anterior. Isso veio desde domingo, gente, dia 6, no Itaú. E o Dow Detector, que é aquele site que a gente fala que sempre monitora essas questões. A plataforma responsável por monitorar serviços online registrou um aumento significativo nas queixas relacionadas ao aplicativo do Itaú a partir das 8h25 de ontem. 8h25, por quê? Porque no domingo já tinha saído do ar. Mas a galera não estava olhando para isso. A galera foi começar a acessar o aplicativo do Itaú a partir das 8h, que era o horário do Moner e Caim. Em resposta às manifestações nas redes sociais, o Itaú Unibanco confirmou a existência de instabilidade. Sempre a instabilidade. Eles nunca dizem, ó, aconteceu um erro nisso, 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 nisso. Falou que instabilidade no aplicativo e comunicou que está trabalhando para reestabelecer o serviço de forma gradual. O banco recomenda que os clientes tentem utilizar os serviços em momento posterior. Aí eu te pergunto, a pessoa que está querendo dinheiro para aquele exato momento, porque senão ele pode correr o risco de perder o ônibus. Você já pensou, eu teria perdido o ônibus, gente. Lá em Paracatu, ônibus que vai direto para Brasília. Estava em Brasília na semana passada, nesse mesmo horário. Eu acho que eu já tinha saído, na realidade, de Paracatu. Acredito que estava chegando próximo à Lusiânia, Valparaíso de Goiás, por aí assim. Porque eu cheguei em Brasília às 4h30 da tarde, tá? Então assim, faltando 15 minutos para o ônibus sair, eu fui pagar de forma digital. Não consegui, porque a parte de investimentos do Inter estava fora do ar. E aí, o que eu faço? Ah, se eu não tivesse o dinheiro em mãos, meu Deus, o que eu ia fazer? Eu ia ter que esperar a boa vontade do sistema do Banco Inter. Aqui no caso, eu estou falando do Itaú, tá? Mas, o que acontece? O Itaú está dizendo para você, correntista, para você que recebe o seu dinheiro lá, põe o seu dinheiro nas mãos deles, para eles terem total cuidado e cuidarem bem. Você espera. Será que você pode esperar? Gente, olha só o que mais o Itaú disse, gente. Por meio de nota oficial, o Itaú informou que as instabilidades têm origem interna. É claro que é interna. Em seus sistemas, emitiu um pedido de desculpas aos clientes e parceiros pelos transtornos causados. A instituição garantiu que está empenhada em resolver a situação com máxima urgência. Informa que a partir das 15h30 a situação já vai estar normalizada. O que não aconteceu, porque o mesmo Itaú, ontem ele ainda emitiu uma nota, às 18h38, dizendo que às 18h38, boa parte das contas pessoas físicas já tinham acesso. Mas a maioria tiveram que esperar um pouquinho mais. Então, foi o nosso vídeo, gente, trazendo informações aí acerca da instabilidade que pegou, assim, todo o sistema do Itaú Unibanco no dia de ontem, tá? Então, se você tentou acessar o aplicativo do Itaú, os sistemas do Itaú não conseguiam, não se preocupe, o problema não era no seu celular, não era na sua internet. O problema era no próprio sistema do Itaú, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!